Frega Ju, menino! Vem, vem coração, vai! E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu posso ser um príncipe encantado Do conto de espada que tu foi fazer? Então não vem dizer... Que o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas... Suinga, bebê, vai! Nesse clima que eu te levo, hein? Canal elétrico melhor do Brasil! É, chegando o Brecas Brecas, Jules Meu amigo Caio Ramon Foca, estamos juntos demais nesse clima! E o São Matheus, o Bananar na Chiva, recebe, bebê! Que delícia! Eita coisa boa! Boa tarde! Vibrações positivas! Estamos ao vivo! Ao vivo para todo o estado de Sergipe Através aqui da nossa TV Atalai e do portal A8SE Fica com a gente que estaremos juntos até as 3 da tarde É isso mesmo! E temos um convidado especial aqui no estúdio Meu amigo Poca! Seja muito bem-vindo, meu querido! Tudo bom? Boa tarde a todos! Recebi esse convite maravilhoso Quero agradecer aqui toda a galera Vibrações positivas O clima do Precaju está chegando Estou ansioso! Estou ansioso? Estou demais! A gente vai falar muito sobre Precaju hoje aqui, viu? E olha, hoje teremos muita música Com o Matheus aqui do Banana Nativa Já no clima de Precaju Teremos ao vivo, meu querido amigo Eugenio do Góes Direto do Circuito da Festa Com muita informação Dança com a Amanda Leite do Grupo 079 E muita matéria, é isso mesmo! Agora, bora com música! Matheus, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por estar aqui no nosso canal elétrico Já pode fazer disso aqui um trio elétrico, cara Posso ficar à vontade aqui? A casa é sua, meu irmão Pode ficar à vontade Eu vou chegando pra cá Venha, venha pra cá, venha pra cá Chega aqui E agora eu vou lhe dar um cheiro enorme Ô, rapaz, obrigado Vale aqui com o meu convidado Pocas também Um cheiro no coração Já tô me sentindo em casa já Tá se sentindo em casa? Pô, pode se sentir em casa Eu acompanho você nas redes sociais Você em cima do trio elétrico Só arrasta a multidão Obrigado A galera vai atrás do trio Do começo ao fim, né? Muito obrigado, obrigado, amigo A galera acompanha Tem uma energia que a gente gosta de passar Que é a mesma coisa de vocês E eu acho que eu tô Na verdade, eu acho não Tenho certeza que eu estou no lugar certo Eu tô no canal elétrico Com muita energia Como dizia meu amigo cabeça Vamos beber Vibrações positivas Vibrações Cabeça, um cheiro no coração Vamos de música Bora de música Já já o bicho pega E quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Que era o meu lado Eu sei que a forma não é boa Que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Que era o meu lado Eu sei que a minha forma não é boa Que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Eu não quero mais essa vida de farra E quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Quero me lutei pra te ter Que a minha forma não é boa Que o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo ou não Tô nem aí pra goler Tô nem aí pra goler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo ou não Tô nem aí Vai ver aquele sininho assim Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver E os melhores do Brasil Tô com eles Caio Ramon e Bocas Bebê Bate nesse nome que são diferentes Minha amiga aí Viu o cheiro do coração Isso é Matheus Banda narrativa Coisa boa rapaz Pra começar Vamos apresentar os meninos da banda Apresentei a turma Que tá fazendo esse som massa hoje aqui Na minha guitarra Ele Luan Minha guitarra é mais estourada do Brasil Aê Na percursa Xandinho Tatuador, cabeleireiro O homem faz de tudo Faz de tudo Isso mesmo Tem que se virar Na percursa também ali O brother Ele, Sandrão Parceiro nosso Faz o som O homem do Todd Ah, ele que recebe o cachê É ele que banca o negócio Tem que conversar com ele Aqui no contrabaixo Pato Béz é o nome dele Olha o tamanho da criatura Ah, entendi Agora eu entendi Bato Béz Ligeiro E nos dedos também Ligeiro aí nos dedos Nas teclas Teclas pretas É ele aí Meu amigo Ninho Meu parceiro Meu maestro Tá na área também E ali em stand-by Meu batera Marcelo Zuzatti ali Só na produção Tá de olho em tudo O que tá acontecendo Então essa aqui É a formação Matheus Banana Nativa E esse aqui Nos vocais Matheus Borges Do Banda Banana Nativa E aí Pocas Tá gostando da banda? Bom demais Eu sempre ouvi falar da banda Mas nunca tinha visto Pessoalmente agora A banda é pressão Não, pai Siga os meninos Nas redes sociais Quando eles estiverem Postão na agenda A gente cola junto no trio Vamos nessa Eles vão deixar a gente No trio Fiquem à vontade Eu gosto de trio elétrico Você gosta, velho? Gosto Rapaz, e aí Eu tô vendo vocês lá Com um achezão no trio É outra coisa É outra coisa Se aqui já tá bom Imagina no trio elétrico Rapaz Que saudade Que vontade que isso aqui Tem como movimentar isso aqui Tudo aqui Bora fazer? O estúdio é nosso hoje O estúdio é nosso Até três da tarde O estúdio é nosso Obrigado Olha Falando em Genildo Posso chamar Genildo no link? Vamos ver como é que Genildo tá lá? Vim mais pra cá, Matheus Eu acho que Genildo vai aparecer Aqui no telão Apareceu meu amigo Genildo Gói Olha aí o clima Que ele já tá ali dançando Mas esse é pra frente Esse menino, viu? Eu tô vendo você Boa tarde Meu querido Caio Ramon Boa tarde Pocas Boa tarde Matheus Matheus, Caio Que hoje Desembarcou aqui em Aracaju Junto comigo Vinhamos no mesmo voo, viu? Chegamos juntos por aqui E cara Eu tô aqui A nossa orla maravilhosa Circuito do Precaju 2022 Esse lugar que você conhece muito bem Que você tá gravando muito por aqui Esses dias, né? Não sei se você já mostrou Pra o pessoal de casa Mas se mostrou Vou mostrar mais uma vez E se você não mostrou ainda Vou mostrar em primeira mão Porque a avenida tá diferenciada, ó Nos nossos postes ali Nós temos as enormes bandeiras Simbolizando que o Precaju Está cada dia mais próximo, tá? E eu estou em frente ao Camarote Ajo Onde nós temos uma grande programação Durante esses três dias Inclusive em um dos dias Nós teremos a harmonia do samba Que está hoje aqui em Aracaju Daqui a pouco, às 3h15 Concedendo aí uma coletiva Pra falar de toda a expectativa De toda a preparação Pra esse mega Precaju Que a gente já tá ansioso Pra trabalhar muito, Caio Ramon Porque são três dias De transmissão pelo portal A8SE E também pela TV Atalaia E vocês aí no Estúdio em Clima, né? Aí com o Matheus, ó Tô gostando, hein? Estamos, estamos aqui no clima do Precaju, amigo E eu sempre falo que no Precaju A cidade respira essa coisa boa que é a festa E quando a gente chega na orla Seja lá pela manhã, pela tarde, pela noite A gente já sente o clima dos trios se aproximando É ou não é? Você tá sentindo essa energia daí? Menino, tá passando um cheiro de Precaju por aqui Um cheiro de vibrações positivas Inclusive aproveitar e agradecer mais uma vez A confiança do Cabeça por botar nós aqui, né? Pra levar o canal elétrico pra galera de casa Agradecer a Ivi também O Cabeça que hoje não está com a gente Porque tá lá na Expo Carnaval Brasil Tá falando de Precaju Tá mostrando pra turma lá em Salvador como é que faz Sem querer treta, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, sem querer treta, viu? Mas é isso mesmo O Fabiano tá lá na Expo Carnaval Mostrando lá pra turma Como é que faz a festa mesmo acontecer E nós estamos falando da maior prévia carnavalesca do país, né? Então, rapaz Deixa eu saber de Pocas Pocas, meu querido Você gosta muito do Precaju? Você vai curtir o Precaju? Conte pra gente Rapaz, eu sou um amante do Precaju Fui praticamente todos os anos da época do Banho de Espuma Ô, rapaz Eu tava lá no Precaju Vamos revelar a sua idade, irmão Vamos deixar Mas, esse ano, infelizmente, eu vou perder o Precaju Ô, cara Por azar, vai cair no final de semana que eu vou estar viajando Mas vai ter Danielzinho Júnior Vai Uma banda que eu tô aí no projeto Então ele vai estar lá me representando Eu tenho certeza que vai ser uma festa lindíssima Afinal, acho que o Fabiano nunca escolheu um lugar tão top Pra fazer o Precaju como ele falou agora A gente fala sobre isso já já Porque eu amo Estou amando essa novidade do Precaju na Orla E estou amando também esse molejo Esse gingado do meu amigo Genildo Góes Que ele já entra dançando, ele já entra se divertindo E eu volto já com você, viu, amigo? Já já você traz mais informações pra mim aí, tá bom? Ele já deu ok Se ele deu ok, tá dado também Então, vamos fazer o seguinte Vamos de música? Pode ser? Agora, deixa eu saber o seguinte Antes de música, eu quero saber o que você faria se ficasse milionário O que você faria, Poca, se ficasse milionário? Se eu ficasse milionário, eu sempre falei isso A primeira coisa que eu falei era um instituto com o meu nome Pra ajudar as pessoas, velho Que lindo isso E aí, se eu ficasse rico, o que você ia fazer? Se eu ficasse rico, eu ia ajudar vocês Era a primeira coisa que eu faria Aos amigos De verdade, de verdade A gente tem que ajudar quem é do bem Pessoas do bem Assim como os nossos amigos aqui, parceiros da banda Então, era uma das coisas que eu faço com pessoas que estão ao meu redor Amigos, parceiros, colegas, familiares Eu faria isso Eu ajudaria a ver o sorriso de vocês mais brancos do que nunca Ô, rapaz Agora, meu amigo Genildo Góes foi no centro da cidade saber o que as pessoas fariam se ficasse rica Vamos rodar uma batalha aí com o meu amigo Genildo Góes Fala cabeça, fala turminha de casa Agora é hora da gente falar de um assunto que com certeza já passou pela cabeça de todo mundo E se eu ganhasse na loteria uma mega bolada e ficasse milionário O que eu faria? Genildo, muito batalhador Sempre buscando novas formas para se tornar um homem rico Ou até ganhando na loteria, né? Pois é, vim para as ruas de Aracaju saber o que a galera faria se ficasse milionário Se ganhasse na loteria, se ganhasse no Caju Cap Enfim, vamos embora Qual é o nome da senhora? Graça Graça, a senhora é uma graça, graça Ô, graça, a senhora é rica, milionária? Ô Yeah, mas de dinheiro? De tudo A senhora já ganhou na loteria alguma vez? Ganhei O que? Sete filhos Calma aí Damila, José Roberto, José Aldo Ave Maria, que prêmio Mas a senhora já pensou tipo assim Ai, se um dia eu ganhasse milhões na loteria e ficasse milionária Sou rica Quais seriam as suas primeiras ações se você ganhasse na loteria e ficasse milionária? Se eu ganhasse na loteria, primeiro ia dar uma volta no ano Meu Deus Conheceu, conheceu Dá uma volta, dá uma volta pra eu ver Olha a graça, já dei uma volta A senhora já pensou em ganhar na loteria bem muito dinheiro? Todos os dias Mas joga? Jogo Quais seriam as suas primeiras ações se um dia você ganhasse muitos milhões e ficasse milionária? Bom, primeiro eu vou pensar na minha família Ótimo Depois eu vou investir meu dinheiro É isso aí, obrigada irmã, boa sorte, viu? Vai que ganha no Caju Cap, né meninas? Tudo bem meninas? Pra ficar milionário eu tô Corra atrás, trabalha que consegue Também tem vontade de ganhar na Mega Sena? Lógico Mas joga? Tento E se você ganhasse milhões? Ai o que você faria? Quais seriam as suas primeiras ações? Principalmente eu daria os estudos aos meus filhos E eu não vou pra escola não, né? Minha querida E providenciava assim, uma casa pra cada um Lembre de mim Não Me adote Não Viu maravilhosa? Sim, meu amor Aí você vai me dar uma casa também? Lógico Você não tá feliz não? Tento Tô Mas o que lhe deixaria mais feliz hoje? O amor de Deus Ganhar na loteria? Não, eu queria o amor de Deus, o amor de Deus é perfeito Tá certo, meu filho, tá certo Vocês meninos queriam ganhar na Mega Sena? Não queria, menina? Tudo bem, menino? Tu é rico Ainda não Tu combina? Tu tem jeito de rico? É claro Sua caminhada é de rico Exato Sua fisionomia é de rico Exato Seu cheiro é de rico, Willem É claro E por que tu não é rico? Tento Questão de tempo, paciente Questão de tempo, olha aí, o menino tá sem tempo pra ficar rico Agora, Willem, me fala a verdade, tu já pensaste em ganhar na loteria e ficar milionário? Já Aí tu joga? Não Aí tu complica A chance de tu ganhar na Mega Sena é de um e não sei quantos milhão E sem jogar, aí é mais difícil, Willem É claro Mas aí, se tu ganhasse, tu quer seriam as suas primeiras ações? É, fazer caridade Menino bom, né? Tá Exato O que mais, Willem? Eu iria investir Cadê a aposta? É Eu apostando e abri uma cadê a aposta pra pegar agora do povo É Que massa Vai lá, Willem Mas jogue, viu? Certo Pra ganhar, tem que jogar Certinho E é jogando que talvez ganhe Contra o caso do CAP O trabalhador, senhor Aposentado, graças a Deus Aposentado, graças a Deus Aposentadoria mesmo que ganha na loteria? Não, a gente que trabalha, né? Aí a gente, um dia, a gente alcança A gente alcança Agora tu já pensou em ganhar na loteria? Tento Já, já Eu joguei tanto e nunca ganhei nada Vai ganhar, a sua hora vai chegar Vender A sua hora vai chegar Mas se o senhor ganha, nasce muito dinheiro e ficasse milionário Ia fazer o que, homem? Eu Deus sabe o que é que a gente fala O que é que a gente diz Agora Sempre as pessoas vão ajudar Oh, que bom Lembra de mim Lembra de mim, viu, meu querido Meu irmão Comprar uma bela de uma casa, né? Lindona Tchá, tchá, tchá Uma beira da praia E um carrinho e... Eu sou rica! Tento E curtir a vida Isso Até o dia que Deus permitir Mas nem gritar pro povo ouvir Eu sou rica Deus me livre E falar o que? Se não, corre É, não pode saber não Tem que ficar calada Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei Você não me deu O que que é isso nas suas costas? É, vou montar Psss Ganhou na loteria, fica calada Psss Tu joga na loteria? Todo dia Já ganhou alguma vez? Só experiência Por que não parou de jogar ainda? Porque vai que dá hoje, né? E se der? Se der, eu dou Não, mas tipo assim Tu ganhar milhões Fica milionário Tu ia me dar uma carona Na sua garupa? Tô da hora Eu comprei ela na loja Acelerou, ó Uh, ela Sai automática Como é que o bonequinho Fala mega sena? O bonequinho Ai, meu filho Meu filho Se tu ganhasse na loteria Tu ia fazer o que Com os seus milhões? Rapaz, eu ia desaparecer do Brasil Tu ia vender mais Os bonequinhos, Nara? Oxê Tá doido Deus me livre, mano Nunca mais a minha vida É para o Brasil Eu não quero saber do povo do centro mais, não Oxê Mas tu joga para ganhar? Tento Não E aí? Então tu vai ter que vender boneca Até uma Ai, ditinha É sobre isso E tá tudo bem Pessoal, todo mundo esperançoso Todo mundo com vontade De ganhar na loteria um dia Tem quem joga Tem quem não joga Mas todo mundo quer ganhar Todo mundo sonha Todo mundo faz planos Mas e você de casa O que tu faria Se ganhasse na loteria E ficasse milionário Ai, beca Eu ia comprar uns negócios Sabe Uns prédios Uma casa de praia Eu ia comprar um iate Ele não vai, não Eu ia esbanjar E eu ia gritar Eu sou rica Eu sou rica, senhora Eu ia gritar Achei lindo Eu ia dar dois reais Eu ia dar dois reais Ao menino Ia ajudar o povo Nunca nem vi Pedia foi isso Ia ajudar o menino Ali, o menino pedindo Aí, ó Eu ia ajudar o povo Exatamente Ia fazer mais o que? Que esse dinheirão todo Ia fugir mais você Suba Eu vou-me embora Eu vou-me embora Que o meu milionário Rapaz, esse genio É uma figura Aprontando pelo centro de Aracaju Esse genio Onde ele chega Ele apronta demais É uma figura mesmo É massa, viu Genio Dá um cheiro de coração Vem, meu lindo Agora a gente vai pro comercial Mas antes Vamos de música, Matheus Por favor Então vamos Eu estou esperando por isso Vamos nessa A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai Vai, me troca Vem, tem outro Vai, bebê Que eu sou mais foda Vai, me veja Vem, tem outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Vem, tem outro Vai, bebê Vai, bebê E vai, me veja Vem, tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais Desse planeta Sumi, Gabi No clima do Precaju Estou no melhor Melhor do Brasil Conor Elétrico Recebe, Matheus, banana A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor